A CIDADE NO BRASIL Uma língua com prática homeopática Criou um tipo novo de mortal transcendental Salve, milagres Os jornais já concordam com o do PEN Migrante é uma palavra poeta sem De migrante ilegal Para migrante paralegal Para normal Para Isso é o normal Porque não há memória do que não tem decreto Inventou-se o movimento perpétuo É ir em frente e dispensar velórios Chamam-se fluxos São fluxos Fluxos migratórios A televisão mostrou carne e oce Quem são os atores e quem fez de moço Vem-se pisando uma uva Em questões morais Quem é que não viu o corpo Nas redes sociais Estas são as voltas As voltas As voltas que o mundo vem dando Ser português é ir comendo e calando Vai quem quer Na conspiração ilícita Mas para quem sabe ler Meu cargo à aventura A política é explícita Querido estrangeiro Pergunta-se Será mais fácil Para Alice Atravessar pelo seu espelho Ou ler o teu nome escrito No nosso evangelho A força ocidental É mais que evidente Mas se cada pegada É parte da gente Eu digo A quem está presente Abram as portas Abram as portas Abram as portas Abram as portas Porque é justo É injusto É mais do que justo Mas chamem os cowboys Para as ajudas De custos E digo mais Abram as portas Misturem-se os corpos Faça-se a festa Que a vida não são dois dias E a única que importa É esta A A E I I O O U U U U U U U U Oi 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 Yes Yes Ea 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 Ae Ae Ei Ei Io Io O O O O Oi Io Yo 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 Yeah Ea Yeah Io Ie Ia Ea Ia Ia Euraco Às vezes, pode passar uma mensagem sem usar consoantes. Às vezes, pode passar uma mensagem sem usar consoantes. Ae! 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 altos e baixos fases são fases e tu? que fases? frases, são frases e tu? que frases? o mundo é dos filhos da puta daqueles que ganham a luta a curto prazo eu não curto violência, mas também não quero ser presa desta besta, desta máquina deste serpente, neste presente neste momento, neste momentasso calha maço maço que calha sempre na mão da mesma gente acostuma-te, sempre foi assim sempre assim será nada vai mudar acostuma-te vocês acham que, aquele gajo que eu morei há um tempo aquele gajo aquele gajo manduba mandeia estou a perguntar a vocês, vocês acham que aquele gajo aquele gajo, como se chama? mande de lá mande de lá uma mensagem destas acostuma-te, sempre foi assim, sempre será eu te garanto, eu te garanto, eu te garanto que é verdade a ver a idade passar perde essa visão mas ganha essa percepção que o mundo está na mão, que o mundo está na mão de quem tem milhão milhões de milhões e ainda quer mais a revolução não será televised a revolução não será televised Jill Scott heron então agora você está advistado estás avisado não sejas gado de comando na mão o que é que nos resta fazer? o que é que nos resta fazer? frases são frases frases de comunhão frases de comunicação só vale quem dá a cara fala o verdadeiro quando está perto da mão só vale quem dá a cara fala o verdadeiro quando está perto da mão nada melhor do que o contato físico animal nesta era digital era viral virou viral era o tal era brutal nada melhor do que o contato físico animal nesta era digital para saber o que vale valentes foram aqueles que sacrificaram para o mundo ir em frente estarmos aqui agora mas não sejas herói que depois dói marca o passo com o teu grupo de amigos para que estejam contentes sempre prontos a celebrar a vida de repente arregaçando a dor semeando amor semear 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 miau semear miau mas go 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 sempre em frente e dizer nós queremos tudo todo o amor e mais nós e eu uu 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 Obrigado. A seguir é o mundo que vale o vosso freestyle. Obrigado. Obrigado.